Luque, fecha. Ai, muito bom! Vem cá. Aqui. Luque, desce. Luque, aqui. Luque, aqui. Sobe, desce. Desce. Sobe. Desce. Ai, parabéns! Muito bom! Luque, deita. Deita. Rola. Ai, parabéns! Luque, gira. Ai, parabéns! Muito bom! Luque, senta. Isso! Luque, bang! Ai, parabéns! Muito bom! Luque, late. Ai, parabéns! Muito bom! Vem cá, fica. Calma, não, não, não. Luque, senta. Patinha. Patinha, fica. A outra. Isso, muito bom! Luque, pula. Isso! Luque, em pé. Ai, muito bom! Parabéns!